Agora o canal mais um com o vereador Adinho Rodrigues. Vereador Adinho Rodrigues, você já está sabendo sobre a situação do Angra Rotativo. É o povo. Hoje começa a proibição por lei da cobrança do antirrotativo. Qual o seu sentimento? O que você acha sobre isso? E lembrando, o estacionamento rotativo não é um problema. O problema é de que forma foi feito. Qual o seu posicionamento? Na verdade, isso é uma vitória para o povo de Angra. Bem como você disse, Marquinhos. Não é como, não é se é válido ou não o Angra Rotativo. Nós somos a favor do Angra Rotativo. Nós fomos contra da maneira que foi implementado. Na verdade, o prefeito simplesmente deu o estacionamento de Angra dos Reis numa parceria Caênio que presta um péssimo serviço para a comunidade e isso não pode acontecer. Então, nós somos a favor do Angra Rotativo. O que nós queremos é transparência e ser entregue de forma certa através das licitações. Mais uma vez, nada é imposto pelo Executivo. Tem que se criar uma nova licitação, passar pela avaliação da Câmara Municipal, que é importante. Como você está vendo o papel da Câmara nessa situação? Eu não tenho dúvida que todos os vereadores são a favor pelo que aconteceu. Volto a falar, nenhum vereador, nem o Vinícius, que foi o autor da ação, é contra o Angra Rotativo. O que nós queremos é que realmente entre pelos caminhos legais. Assim, vindo para a Câmara aqui, todos os vereadores votarem apreciação junto com o governo executivo para que tudo corra certinho dentro dos trâmites legais. Está certo. Um recado para os moradores de Angra dos Reis. O prefeito ontem fez um vídeo reconhecendo o erro por não ter feito uma licitação. Ele já sabia, tanto que ele fez esse vídeo. Depois a prefeitura lança uma nota dizendo que vai esperar a notificação. Não sei porquê. Qual é o esquema que está sobre isso tudo? Se já saiu a decisão lá dos desembargadores que foi errada o modelo de contratação, sem dispensa de licitação, teria que ser suspenso imediatamente. Confesso que hoje eu não sei como é que está, mas o certo é que hoje já não tivesse mais a cobrança. E a gente espera que isso ocorra. A outra ação que nós esperamos por parte do Vinícius é uma grande ação coletiva para que todos sejam ressarcidos de maneira, de todos os valores que foram cobrados injustamente e erradamente. Porque se não teve a ação, se não teve a licitação, está errado. Se está errado, a pessoa tem que ser restituída desse valor. Restituída, mas é o popular. Ou seja, é o dinheiro que foi cobrado supostamente indevido que tem que ser devolvido. Tem que ser devolvido. E a lei vai valer para todos? Tem que valer para todos. Obrigado, vereador Edinho, tem que estar agora. Estamos na câmara de entrada do Jay. Obrigado, vereador. Seguimos por aqui, esse é o canal mais juntos. Seguimos aqui.